Olá rapaziada sejam bem-vindos ao meu vídeo no meu canal então rapaziada eu vou fazer o react do 7 o chefão né rapaziada olha os MC que estão cantando MC Iggy, B O tá ligado, TH, Davi, Lê, SP, Luke, Leozinho e MC Pedrinho, DJ Orelha que saiu no canal do GRC Explode rapaziada mano com todo respeito e no rapaziada então rapaziada se você quiser que eu faça react de qualquer música me mandem lá no meu Instagram, vocês já sabem o meu Instagram? meu Instagram é fixado nos comentários, primeiro link na minha descrição é meu Instagram então se vocês puderem me seguir lá me mandar o link pra eu tá podendo fazer o react de qualquer música que eu vou tá fazendo react na mesma hora rapaziada então se inscreve aí, deixa o likezão, vamo que vamo fazer o react dessa obra de arte hummm, vamo ver como é que tá essa pedrada DJ Orelha na produção, festa do chefão, esquece nossa nossa, 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 nossa nossa, 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 nossa olha o TK, bota oом, hein vai é Liga o vioto, um flebão de negócio de lacoste Igual que pode usar, ele é esse merói Imprudente, num rumo do pódio Carta, brisa e vê, vê se tá barato Difícil pra gostar com tanto caro, só melado Ela se ama, perfume impostado Hoje é quatro puta pra cada metro quadrado Eu tô virado louco na mansão Cartão clonado me dá condição Ela se joga até sem intenção Pro jefão, pro jefão, pro jefão Eu tô virado louco na mansão Cartão clonado me dá condição Ela se joga até sem intenção Pro jefão, pro jefão, pro jefão Maluqueiro sofredor chique Sobeu a rei na caneta, o orelha é rei no beat Nosso giro louco repercute Elas brigam até discutem pra transar na minha jacuzzi Quer fazer rolê trecheira Mostrar o peito no teto da minha parte Carreira Quer vestir o meu cordão E falar pras suas amigas que deu pro bem Chefão Eu sou a chefão Tô cidade de cada dance Eu faço a mente delas e o can que faz minha mente Festa de chefão, festa de chefuxo Bebê embarca na nave, bora cair no mundo Chefão, chefão A mente sempre libidada, a natura vacilação Chefão, chefão Enjoado, chato E no contato só as rabetão Chefão Chefão Graças a Deus não mais desestruturado Nunca mais eu ouço de alguém que sou quebrado Já lança casa, apartamento, moto, carro Olhos invejoso ficando desesperado Eu tô ficando enjoado pra carai Atrai o dinheiro e o dinheiro me atrai Hoje o chefe fala, as puta tal e faz Pelada tá dançando, me chamando de papai Vai Hoje as golpistas no golpe cai Nossa, cara, olha aqui Festa do chefão Acontecendo Ela se entregue e vem se envolvendo Quero tá comendo e ninguém tá vendo Coro tá comendo e ninguém tá vendo Celebração do chefão só usar o Capone de Lacoste As gatonas mais caras, o orelha subiu no Vox Celebração do chefão só usar o Capone de Lacoste As gatonas mais caras, o orelha subiu no Vox Bebê pode subir no teto dessa nova Ford Eps Vem com os farol acesos e se o sinal tiver vermelho Nós passa fumando verde, dando uns gole na Blue Leap Anima o Projeto X que hoje a festa não acaba de ser Não me diz quem que leva uma mais que a minha banca Se aparecer nós leva duas e retoma a liderança Que eu tô novo e conto o dobro que o velho Escobar Dois segurança pra escutar, nós invadindo a Mileca Na vida e meia milipar, essa subiu no Pix Acabei de encomendar minhas lentes no Dr. Felipe Só pra confirmar gerações em conduzir Tipo chefão de videogame, mas nós é real Nós nunca perde, ela se perde, perde nossa aval Nós é leão de canetada no reino animal Talento surreal, é fora do normal Tanto animal na carteira e no guarda-roupa Doutor Dolirio das grifes vai te explicar O croco da Lacoste, pato da Bruxie, peixe as nota de 100 e os lobo-bará Se feche que o chefe chegou cheio de nota Chove sua mina cheirosa Sobe o valsh das putas, chama-se fechalosa Se feche que o chefe chegou cheio de nota Chove sua mina cheirosa Sobe o valsh das putas, chama-se fechalosa O meu apelido agora é chefão Elas molha de chandon quando vê que o pai tá ontem Eu cheguei no baile funk e deu pra perceber Que eu tô o marketing e nem fui pra TV Só que nós não muda mesmo se os peixe afunda Dentro do meu bolso Os playboy é fã e as patina van Quer beijo na pulsa e pro climar ficar gostoso Tô apresentando novidades Igual Harry Lank pro Steve Jobs lá na HP É nominado celebridade Lobo de Wall Street, eu não sou vendido, eu aprendi a vender O meu digital vai deixar eu que nem Bapê Na minha velhinha Louis Vuitton e Cartier Eu vou ficar rico e vai ser junto com o Lê Eu vou ficar rico e vai ser junto com o Lê Festa do chefão tá acontecendo Ela se entrega e vem se envolvendo O couro tá comendo e ninguém tá vendo O couro tá comendo e ninguém tá Festa do chefão tá acontecendo Ela se entrega e vem se envolvendo O couro tá comendo e ninguém tá vendo O couro tá comendo e ninguém tá vendo Vou bem simplesinho com a tal da Pinklete Só passo o perfume e o cordão fino em meu arnex Vou com óculos de grau pra enxergar a visão dos ares Então acelera a meca, ofusca sua falsidade Então exala o cheiro de herreira, desce o combo pras trecheiras Que senta a noite inteira, querendo minha carteira Pau na santa, nas arteiras, nas cat e revoadeiras É macha na angieta, destina a mansão do gueta Fundador da playboy, criador das coelhinhas As latinas de Veneza, que é noivaca minha quadrilha Esquadrão tipo Iraque, pior que é Nagasaki Tipo os armabilidade, é bala na falsidade Só é chefão, gangue do senhoma Nós faz acontecer, elas tá aqui pra nós marchar As frose quer fuder e os favelado vai pangar Só é chefão, gangue do senhoma Nós faz acontecer, elas tá aqui pra nós marchar As frose quer fuder e os favelado vai pangar Carro luxo, ouro, grana e fama Mandando os vestal, chefão de Goiânia Tá duvidando cola na base pra ver Mais de dez puta é voada no AP Hoje é tapete vermelho aonde piso Porta se abre e me recebem no sorriso Não era a mesma vida quando eu tava liso As tia que achava feio hoje tá me achando lindo O pai tá chef, eu vou te falar A vida mudou e os maloqueiro vai forgar O pai tá chef, pode divulgar Chegando em Goiânia o bonde vai voar Time de monstrão Sabe que só tem chefão Focado nos milhão Mano, nós tá a milhão Todos os dois e do jeito que elas gostam Pra entorpecer tem MD do rosa Foi se envolver com os mais chefão Agora se prepara, toma sua gostosa É só com massa pro ar, vem te rebolar no bem O que eu cansei de contar, dos placos de cem Agora é só Guará no chagualotado do arém Acho que deu pra notar que nós dominou o game Festa do chefão tá acontecendo Ela se entrega e vem se envolvendo O couro tá comendo e ninguém tá vendo O couro tá comendo e ninguém tá Festa do chefão tá acontecendo Ela se entrega e vem se envolvendo O couro tá comendo e ninguém tá vendo O couro tá comendo e ninguém tá vendo Caralho, que foda, né mano Festa do chefão Eu gostei demais, na minha opinião Cada um teve um momento de ele se destacar, né Rapaziada, com a letra Eu acho que o PH pegou um refrãozinho chiclete pra caralho, né Nós escutamos mais três vezes Já gravei o refrão dele cantando, tá ligado Eu acho que cada um tem um flow muito diferenciado Cada um tem uma voz muito diferenciada E mano, o beat, a mudança de beat É uma das coisas que mais me chamam a atenção Então vocês podem perceber que o beat toda hora mudava Toda hora tinha uma vibe de beat diferente Porque era pra entrada dos MCs, tá ligado Então eu admiro demais isso E viado, papo, tudo a respeito, mano Esses caras cantam muito, viado Esses caras cantam muito Não devemos ficar escondendo o reconhecimento Nós temos que demonstrar o reconhecimento a eles Que eles merecem, porque eles cantam muito Na minha opinião, essa música vai passar de um milhão Na minha opinião, não Essa música vai passar de um milhão Tenho certeza Por conta da... Tá uma letra boa Tá uma vibe boa Tá um videoclipe bom pra caralho O videoclipe de hoje em dia Videoclipe das pessoas que as pessoas gostam de ver Que é de carro Que é de um videoclipe de mulher, tá ligado As pessoas gostam muito de ver isso É uma das coisas que chamam a atenção É o que nós estamos vivendo, né, mano O que se chama ostentação Que a maioria das pessoas que ingressam na vida Óbvio que tem um sonho de menor de comprar esse tipo de carro E todo mundo tem até hoje Até os caras mais velhos, né, mano Tem um sonho de comprar um carro desse Então é um videoclipe muito chamativo Um videoclipe muito bom Eu confesso que a letra também tá muito boa Cada MC teve um momento certo de se destacar Mas vou ser bem necessário a vocês Essa música ficou muito boa Muito foda Foda pra caralho mesmo Se não me disseram aqui, rapaziada Deixem nos comentários o que vocês acharam Eu achei muito impressionante Me surpreendeu demais, velho, tá ligado O flow de cada um ali me surpreendeu demais Porque eles têm um flow muito diferenciado E cada mudança de beat que teve Foi apresentada de algum MC Então teve algumas partes que foram Um beat mais concentrado Bum, 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 tá ligado? Bum, 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 porra Muito foda, eu gostei demais Sem palavras, né, mano Sinceramente, fiquei até sem reação Ouvindo a música Porque eu queria prestar bem atenção mesmo Então achei muito impressionante Muito impressionante mesmo Quero parabenizar toda a produção Porque essa música ficou muito foda Eu quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acharam dessa música E, rapaziada, por favor Me segue lá no meu Instagram Meu Instagram está fixado Meus comentários Primeiro link na descrição No meu Instagram Me segue lá Fala que veio pelo vídeo novo Me mandem mensagem lá Me marcam as histórias de vocês Por favor, pra me ajudar Bater 10 mil lá E 10 mil aqui, rapaziada Então, muito obrigado a todos vocês Fé em Deus Até o próximo vídeo Fé